A Polícia Militar do Piauí, criada pela Resolução nº 13, de 25 de junho de 1835, durante o período regencial, completou em 2023, 182 anos, dedicados à preservação da ordem pública e à segurança dos cidadãos piauienses. O 10º Batalhão de Polícia Militar, criado pela Lei Estadual nº 111, de 14 de julho de 2008, atualmente, sob o comandante do Tenente Coronel Marcos Antônio Altencio Santos, batalhão com estrutura básica de quatro companhias, sendo o 1º e 2º Companhia do século I, Terceira Companhia, com sede Guadalupe, e a 4ª Companhia, com sede Baixa Grande do Ribeiro. Desfile da Troca do 10º Batalhão Polícia Militar, a Troca desfila sob o comando do Capitão Aderlanjo Daniel Péron Viana, a 1ª Companhia sob o comando do Tenente Vale, e a 2ª Companhia sob o comando do Tenente Ayrton. Apresentação do Policiamento Motopatrulhamento sobre o comando do Cabo Medeiros, e a apresentação do desfile com viaturas operacionais pertencentes ao 1º Batalhão. Aplausos 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 Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Aplausos